Música 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 Mama falando filho pega teço Vida em um som cabe que eu te empreço Antes quando pensa na fim Lembra que o que foi foi o começo Trapa-te tudo o que é que está com excesso Tudo o que é demais fica vale Facilita o começo Consigo de garante Pô vivo o caminho Música Pega a escola conhecimento conjunti Subo usa a cabeça tudo Cobo chibi Subo respiteca significa bumeli Música 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 Música